Música Você pode me mostrar como se escreve o seu nome? E... Não, não, e esse é o meu lugar! E o A é um círculo com uma linha. Ai, Olivia! Você conseguiu! Faz algumas semanas que a gente contou pra toda a família sobre o Cruzeiro da Disney. E todo mundo aceitou. Nós ainda não contamos pra elas, mas estamos tentando encontrar o melhor jeito de surpreendê-las. Então, é assim que você escreve o seu nome. Olha. Oi. Como que escreve o nome da Viley? R. E aí, Adam, tudo bom, cara? Tá me vendo? Tô. E aí? Tudo bem. O Logan é o presidente da empresa pra qual eu produzi conteúdo na internet. Recentemente eu produzi um comercial pra eles e eles adoraram. E agora eu tô fazendo outro comercial que é enorme. Sabe, eles viraram o meu maior cliente agora. Tudo certo aí? Tudo bem, tudo ótimo, sério. Ei, olha só. Não vou tomar muito o seu tempo, tá bom? Ah, o primeiro projeto foi incrível. E a resposta tem sido maravilhosa. Aliás, é por isso que eu queria conversar com você. Gostamos da sua família, gostamos dos seus valores, da sua autenticidade. Nós gostamos da sua postura. E o seu talento pode nos ajudar a crescer muito. E pra ser direto, eu gostaria de formalizar esse relacionamento com algo ainda maior. Então, nós temos a aprovação da nossa diretoria pra ter você aqui, não só como empregado. Acontece que nós queremos formalizar isso fazendo de você um sócio oficial. Caramba. Meu Deus. Cara, isso seria incrível. Me tornar sócio da empresa, sabe? Isso seria demais. Eu tô muito feliz com essa oferta. Olha, é uma grande oportunidade. É. Mas o que que isso... significa? Sabe, eu acho que pra gente ter o melhor custo-benefício, você teria que estar aqui. E eu gostaria que você se mudasse pra Dallas. É aqui que fica a nossa matriz. Obviamente, quanto mais tempo você estiver aqui, melhor. Você poderia participar das decisões, reuniões de marketing, reuniões de produto, esse tipo de coisa. Que mudança. Não sei. Olha só, cara. A gente acha que você, como sócio, tem que estar aqui. Você poderia ter o controle de tudo. Legal. Olha, obrigado por essa grande oportunidade. Vamos tirar umas pequenas férias. Será que eu posso dar a resposta logo depois que a gente voltar das férias? Claro. Legal. Olha, eu sei que isso é uma decisão delicada e eu não quero que você tenha pressa não, tá? Fala com a Daniele. Nós achamos que seria uma boa ideia e eu acredito em você. Essa oportunidade daria muito conforto financeiro pra nossa família. Mas eu não sei como a Daniele vai reagir à ideia de mudar pra uma parte totalmente diferente do Estado. Essa é uma decisão delicada e, sabe, nós vamos ter que decidir tudo em família. Ava, vai sentar na mesa. Eu vou descascar isso enquanto você... Tá, mas você tem que comer o espaguete. Amor, eu tenho que falar com você. Eu acabei de conversar com o Logan. E o que ele queria? Ele queria me fazer uma oferta de... de... sociedade. Mentira! Isso é incrível! Ai, caiu macarrão no meu vestido. Tá bom, põe na mesa. Mas, na gente... teria que se mudar pra Dallas. Olha, amor, é uma grande oferta e uma grande oportunidade. Adam. Não, deixa eu ver. Isso é uma proposta que pode literalmente sustentar essa família pra sempre. Não. Não tem como, nesse ponto das nossas vidas, largar tudo e mudar pra tão longe daqui. Eu acho que a gente devia, pelo menos, pensar. Olha, Adam. E conversar melhor. A nossa vida inteira tá aqui. Toda a família, o apoio. Não dá pra gente mudar pra tão longe daqui. E eu não vou aceitar me mudar daqui. Eu não vou me mudar. Eu não vou me mudar. Olha, eu sabia que a Dani não ia gostar muito da ideia de se mudar, mas... E eu não achei que ela ia dizer não tão rápido assim, sem conversar. Eu disse que a gente tá indo viajar e que a gente ia pensar nisso e conversar enquanto estivéssemos fora. Tem que dar resposta quando a gente voltar? Eu não consigo nem pensar em ficar longe da família. Eu acho impossível ficar longe de todo mundo. O apoio e a ajuda que eles me dão pra cuidar dessas meninas e... A gente não pode se mudar. A nossa primeira pedicura em família. Vocês estão prontas? Vamos lá? Vamos escolher as cores. Já podemos escolher? Cada uma das meninas vai poder escolher a sua cor. Apesar da viagem estar chegando, a gente ainda não falou pras meninas sobre as férias. E hoje, eu e minha irmã Ashley, a gente trouxe as meninas pra fazer manicures e pedicures. Olha só quantas cores, meninas. Eu espero que seja divertido e que elas consigam se distrair. Eu espero. Tem algumas bem bonitas. Tem tantas opções. Essa aqui. Você quer a dourada? Você... Tá. Tá, você vai pintar as unhas do pé de roxo? Olha, essa é sua cor? Ela é linda. Todo mundo já escolheu sua cor? O interessante é que vocês... Pra onde a gente tem que ir? São só sete, mas tem uns vinte esmaltes naquele cesto. Tá legal, meninas. Vamos escolher suas cadeiras. Olha. Vai escolher qual cadeira vocês querem. Rai Rai, escolhe a sua. Qual dessas é sua cor? Olha só isso. Elas são tão mocinhas. Eu não acredito que elas estão assim. Olha como elas estão quietas. É novidade. É novidade? Na segunda vez vai ser doideira? Aproveite a primeira vez. Hazel, Hazel, minha mocinha, eu tô te vendo. Vocês nunca ficaram tão quietinhas. Eu preciso vir mais aqui. Saúde. Faz meses que eu não faço pedicure. Mamãe, minhas unhas estão roxas. Essa cor roxa é bem legal, né, Riley? As da Hazel estão vermelhas. Olha só que bonita. Lulu, você tá ganhando uma massagem? Olha a da Parker. E se elas se acostumarem, hein? E se elas se acostumarem? Eu não sei. Eu acho que couve-flor não tem gosto de nada. Ai, gente, peraí. Peraí, peraí. Ah, vamos lá. Dá um sorriso. Todo mundo topou o cruzeiro da Disney em família, mas as meninas não fazem ideia de que a gente vai sair de férias. Vai ter comida suficiente pra todo mundo. Dá pra ver, né? Hoje, todo mundo veio aqui pra acertar os detalhes da viagem e pensar um pouco no melhor jeito de surpreender as crianças. Ei, para de soltar pum no meu braço. Eu tô chocado porque a Hazel ainda não deu com a língua nos dentes. Vai, eu quero que vocês se escondam na sala de jogos. Opa! A última que a gente achar, a Cânia. E aqui sou eu. A gente vai encontrar você. Oi! 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 Oi!